Fala galera, aqui é Japanubi, trazendo mais um vídeo da nossa série de Conhecendo. E o vídeo de hoje vai ser sobre o jogo Nihilumbra. O Nihilumbra saiu primeiramente aí pela Apple Store, se eu não me engano acho que foi no ano passado, não tenho muita certeza. E saiu aí pela Steam no mês passado, finalzinho aí de outubro. E o que é o Nihilumbra? Ele é um jogo de plataforma, né? Aventuração. Acho que é considerado aventura de plataforma, só que ele envolve elementos de puzzle, né? Você precisa dar uma pensada em algumas áreas pra você conseguir passar. Tem vários modos de passar, né? Digamos assim, depois que você completa uma vez, porque você consegue todos os elementos, né? Vamos mostrar aqui rapidinho então. Ah, lembrando aqui, a música desse jogo é muito bom. Eu achei fantástico essas músicas daqui do jogo. Vamos jogar uma vez aqui. Você começa aqui pelo capítulo de gelo, né? Tem gelo, neve, né? Floresta, deserto, vulcão e cidade, que é a última, né? Depois que você termina a primeira vez, aparece essa opção void. O que é essa opção void aqui? Ele praticamente são as mesmas fases, só que ele fica bem mais complicado e muda algumas coisinhas, né? O que tá preto é onde já passou. No caso aqui, eu só passei da primeira fase, ainda não joguei as outras. Ele tá tudo marcado aqui, tem que passar. Então, só pra mostrar, vou mostrar a primeira aqui, vamos mostrar a floresta. Vou mostrar aqui a terceira fase da floresta. Só pra conhecer aí o jogo. Aí, cada tela que você passa, ele fala um pouquinho da história, né? Vamos mostrar aqui primeiro os elementos. Você tem uma árvore aqui de elementos. Esse elemento aqui é pra você desfazer, né? É a mesma coisa que você teclar com o botão direito aqui do mouse, ele desfaz. Então, vamos lá. O primeiro elemento que você acaba conseguindo é esse azul, que é o gelo. Que serve o quê? Serve pra você correr. Você consegue correr e pular mais longe, né? Então, vamos apagar aqui. Próximo elemento aqui, a gente tem o verde, que é a grama, digamos assim. O que você consegue? Você consegue pular. Você fica em cima dele, você dá um pulo, ele fica pulando sem parar. E se você pular de um lugar mais alto, você consegue um impulso maior. Então, pra chegar em lugares altos, você poderia fazer isso. Vamos tirar isso daqui. Mostrar aqui o próximo, o marrom. O marrom seria a terra. Então, o que acontece com ele? Se você bota aqui no chão, ele anda bem devagar. Se você jogar no teto ou na parede, ele se gruda. Ele segura. Ou no teto aqui. Que ele se segura também. Você vai ir juntando esses elementos pra formar um combo, alguma coisa assim. O vermelho serve pra você matar alguns mobs, né? O vermelho fogo, ele acaba queimando. E você mesmo acaba sendo queimado, se ficar muito tempo. E o amarelo aqui serve mais pro capítulo da cidade, onde tem maquinários. E você precisa de eletricidade. Ele faz a junção da fonte de energia, uma bateria, com alguma máquina. E você liga ele. Beleza? E pra desfazer, é só você teclar com o botão direito que ele desfaz. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo. Se você quisesse passar dessa parte, você poderia vir aqui em cima. Colocar o elemento verde aqui, pra você ganhar impulso. E pular. Fácil, simples. Ou, se você não tivesse isso daqui, ou quisesse de outro jeito, você poderia fazer assim. Pra você se grudar na parede. E aí sim, pegar impulso e chegar até aqui em cima. Então, em muitos lugares, você tem várias opções do que fazer. Beleza? Ah, o checkpoint, ele recupera tudo que você gasta. Porque você vai gastando, ele vai diminuindo aqui. Olha lá. Ele vai diminuindo. E quando você passa no checkpoint, ele recupera tudo. Aqui, por exemplo, tem essa parte onde aparecem esses espinhos. Você poderia jogar aqui o verde. Esperar os espinhos abaixar. E aí pular. Eu acho que tá muito longe pra usar o gelo e pular. Mas, de vez em quando, eu tenho outras opções pra você fazer. Passar aqui no checkpoint, pra caso se morrer, já volto aqui. Tá, tem inimigo aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode matar ele. Vamos matar ele aqui. Vem cá. A gente queima ele. E ele vai morrer. Ou a gente poderia puxar ele pra ele vir com a gente até aqui. E jogar um gelo, por exemplo. Que ele iria vir correndo. A gente pula pra cá e ele ia cair. Tem várias opções do que você fazer. Você acaba escolhendo qual que seria a melhor opção pra você. O que eu acho bacana, né? Além da música. Seria os achievements também. Que tem certas fases que você... O achievement fala pra você passar sem matar nenhum mob. Então você precisa arranjar um jeito de conseguir passar por ele sem matar ele. Tem vários ativamentos bacanas, né? Você tem que quebrar a mesma cabeça. Aqui também vamos... Já vamos aqui pra cima. Que eu já nem me lembro o que tinha aqui em cima. Tá no... Ah, tá. Pera. Vamos jogar aqui. E vamos lá pra cima. Não, caramba. Pula. Pula. Aí. O que tinha aqui em cima que eu já não tô lembrado? Ah, tá. Ah, esses bichos aqui é meio chatinho. Tem vezes que eles ficam num lugar muito ruim. Ele acaba te sugando, ó. Não, 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 não. Ah, eu tinha um achievement que... Caramba. Tinha um achievement que você tem que ficar 10 segundos flutuando assim. Que você ganha ele. Eu ainda não consegui ganhar. Depois eu tinha que tentar. Não, não, não. É, não dá. Eu tenho que saber onde que é o melhor lugar pra fazer isso. Bom, então, basicamente o jogo é isso, né? Você vai ter que passar aí do... Das fases sem morrer. Evitando morrer, né? E usando os elementos, né? Fazendo combo e tudo mais. Ah, dá pra você matar esses bichos aqui também, ó. Com o vermelho, ó. Você taca fogo neles e eles morrem, ó. Cadê? Aqui acho que não dá pra grudar. Aqui tá no teto. Mas você queima eles também. E tem mobs que não aceita... Ele apaga, né? Tudo que você faz, ele vai passando e ele vai apagando, ó. Tem um mob que faz isso daqui. Então, é um jogo bacana. Você tem que quebrar a cabeça. Dá pra ter aí algumas horas aí de diversão. Eu ainda tenho que passar da outra fase, né? Do modo Void. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Ah, esse jogo acho que na Steam tá em promoção agora. Acho que tá com 30% de desconto. Mas você consegue arrumar uns cupons aí de 50%. Acho que fica uns 6 reais ou 8 reais. Mas não tô bem lembrado. Um jogo bacana. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou!